Olha o que que aconteceu aqui, um batuque, um batuque, espero que vocês não caiam daí, viu? E caiu o parafuso, isso aqui ó, sei que muitos vão me perguntar, mas pra que que ainda usa isso? Eu não vou tirar uma peça cara dessa aqui e outra, também é por questão de segurança, né? Eu não sei, se eu colocar vocês ao contrário ali, vocês não vão enxergar. Ai meu Deus, não sei não, se não vai ficar pior. Eu tenho o meu bote, meu patinho cheio aqui, gente. Aqui é a loja da Paqueta que se encontra de tudo. Tem coisa que eu nem sei o porquê que eu guardo também, né? Até parafuso torto tem aqui. Essa senhora. Mas tá bom, pelo menos não perdi. Gente, isso aqui custa, eu acho, vou chutar por baixo, viu? Uns dois mil reais aí, dois mil e pouco, dois e meio, por aí, o par, né? Para as duas portas. Um chama de tapa chinelo, outro chama de tapa estribo. Eu chamo de tapa estribo, sabe? Estribo é esse aqui onde a gente pisa, né? Opa. Aqui deu boa, ó. Acho que tem como ele perder, né? Não é para menos. Bora, então? O lugar deu boa. Nossa, a câmera vai levar um pião daqui a pouco, ó. Agora sim. Uns negócios assim que parecem meio frar junto, mas é funcional, ó. Deixa eu mostrar bem pertinho. Então bora, né? Olá, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, batonizado, graças a Deus. Palco do momento, Rianapolis, aqui no Goiás. Gente, estamos aqui, ó, pedalando a bicicletinha. Depois o nosso carregamento super diferente ali, né? Agora estamos aqui, ó. Caramba! Maior galerinha passando. Você está doido. Depois do nosso carregamento super carregamento, né? Diferentão todo ali, ó. Nunca, gente. Eu tinha um comentado comigo ali, sabe? Dos burrinhos. Mas eu jamais imaginei que ainda ia ter, sabe? Esse tipo de carregamento. Achei que não ia ter, não, mas... Mas ainda existe, viu? Porque é pra tirar da roça, né? Pra tirar o alimento da roça não é mole, não, ó. As roças, eu acho, quando são mais fáceis, aí não precisa de burrinho. Mas quando ela não é tão fácil assim, ó. O acesso, né? Já digo. Aí é carregado de burrinho. Coisinha má fofa do mundo. E... Gente, como melhorou esse trem aqui, ó. Tapetão, tá só o creme. Como eu já tinha reportado pra vocês ali no... Quando a gente tava subindo, né? Hoje eu peguei, eu acho que umas 3, 4 paralisações desde cedo. Não foi muito, não, ó. Mas... Diz que pra frente tem mais obras ali. Mas o bom é que depois de anos, né? Mesmo sendo pedagiado agora, tá ficando só o luxo. Porque... Pro lá ter cá, né? Pro lado de lá, gente, do Goiás, ainda tá... Um lado péssimo ali, né? Lado onde a gente vai lá do... Do lado de Goiânia, lá, sabe? Pra chegar lá, meu Deus do céu. A gente paga pedagem, ainda tá ruim. Bem maisinho. A única coisa que eu não entendo que tem, Olha, radar marcando aqui embaixo, olha. 60 por hora. Não dá pra entender. Não tem trevo, não tem nada na descida. Por que 60 por hora, gente? Eu não entendo. Você nem olha. Não dá pra entender. Não tem lógica, né? Coloquem aí nos comentários. Posso tá errada, né? Eu não sei. Mas pra mim não tem lógica. Deveria de ser 80. Não sei o que acontece. Mas tamo indo aí, ó. Pedalando. Paquitinha tá hoje melhorzinha. Pra quem não foi vendo ali no... No Insta, né? Pra quem acompanha só aí. Deu uma... Uma trucida, como se diz. Uma trucidinha aí nos dedão. Nos dedos aí do pé. Cê tá doido. Ontem eu não conseguia nem encostar o pé no chão. Gente, enxou. O bichinho ficou feio, ó. Ou esse já tá melhorzinho. A gente tá conseguindo encostar. Pelo menos já tá mais desenchado, sabe? Mas olha o tal de torcer o pé. Dói pra caramba. E chorar, como diz o ditado. E... E agora passei, né? Passei esses treinos assim, sabe? Agora eu tô melhorzinha. Graças a Deus. Porque, ó... Ninguém merece, né? Ninguém merece. O dedão platejando. Rui pra caramba. Palco do momento. Marília. Marília. BR 153, gente. Nossa senhora. Até agora, olha. Tava chacoalhando até o cérebro, eu já digo. O coito aqui. Olha, a gente paga pedágio. Agora mesmo a gente vai passar por outro pedágio, ó. Mas a BR é uma vergonha, né? Uma vergonha, gente. Cava com tudo. Primeiro que vai é amortecedor, né? Depois é o motora também. Tá louco, ó. Isso é revoltante, sabe? Chega no final das contas. É um absurdo, né? Por viagem de pedágio. E são... Olha... Não é todos que estão boas, viu? Agora é 153, só por Deus. Agora que estão arrumando lá pra cima. No estado do Goiás ali também. Outra vergonha aqui. Pra acabar, né? Mas... Se Deus quiser, logo, logo lá fica um bom trecho. Vai ficar bom. Agora aqui. Baiano e entrando e saiano e nada. Nada de consertarem. É só pedágio, só... Quando você vê, aumenta a tarifa, baixa a tarifa. Vocês não liguem não. E se agarrem aí, tá? Porque senão vocês... Avô! Como o povo fala. Levanta avô. Você tá doido? Deus do livre. Não tem que aguentar isso, né? Gente, queria comentar ali com vocês a respeito das roças, né? Nós fomos em três roças. Três roças. Sabe por quê? Porque agora a gente tem final de safra. E final de safra, ninguém tem roça grande mais. Sabe? Que você consegue fazer uma coleta só. É muito difícil. Isso você consegue mais no começo das safras ali, né? E agora, finalizou. Tá finalizando. Eu acho que ele está no domingo, se não me engano também. É final de safra. Ele cresce. Que eles me falaram. Lá onde nós fomos também, que eu já esqueci o nome. Deixa eu puxar um. Segure. Meu Deus do céu. E a carga lá atrás é assim, ó. Chucoteando. Lá em Alto do Araguaia, já fugiu da memória. Tô precisando de uns negocinhos pra memória. Eita, não. Já fugiu, ó. Floresta. Floresta do Araguaia. Lembrei. Também já a finalzinha de safra, ó. Agora eu não sei. Vamos ver aí pra onde, que lado que a gente vai, sabe? Vocês não liguem não, viu? Que eu tô, ó, desmongolida. Eu tô apressando o passo aqui, ó. Apressando o passo pra poder chegar, gente. Vamos ver se conseguimos chegar. É essa madrugada ainda. Pense. Mas damos conta aí do recado, né? Mas, ó. O troço é fogo, viu? Outro parado já ali. Reapertando a cinta. Pra você não apertar, cai tudo mesmo. Você chega lá só com o chassi em cima. E aí, gente, voltando. Assunto, né? Que meus pinos já voaram pra fora. Aí nós fomos em três roças. Porque as roças são pequenas, né? E aí não tinha o suficiente aí pra colocar de carga em cima. Entende? Aí por isso. Que teve que picotar aí, olha. Fazer três coletas. Gente, eu queria falar pra vocês também aí, a respeito do nosso top comprador de ontem. Ele investiu, gente, mais ou menos 380 reais e ganhou 500 reais. Pense. Então ele só saiu lucrando. E além de tudo, né? É... 3 mil e... 3 mil e 200 cotas. Se não me engano ali, olha. Que ele tá... Que ele levou, né? E ele tá concorrendo, gente. A 20 mil reais também. Igual a vocês aí, né? Só que a chance é tremenda de ganhar pelas cotas. 3 mil e 200 cotas é bastante número aí, né? Então é isso que eu queria falar pra vocês. Vale super a pena, sabe? Às vezes você investe um pouquinho. E tem uma chance enorme aí, olha. Pra ganhar, tá bom? Então é isso aí, ó. Continuem adquirindo. Eu acho que amanhã também eu vou fazer mais uma vez aí esse top comprador, tá? Fiquem ligadinhos aí no Instagram. Sai antes, né? Instagram e Facebook saem antes aí por causa do horário. Nosso horário aí que a gente posta no YouTube, tá bom? Mas, mesmo assim, né? Vai valer até meia-noite e vai dar tempo aí o suficiente pra vocês comprarem também, tá? Então é isso aí, gente. A paquitinha vai aqui, olha. Pulando igual pipoca. Vamos ver se vamos dar conta do nosso horário aí, tá bom? Então é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada aí, olha, pela companhia. E amanhã tem mais a nossa novelinha na vida real. Nem que seja um cadiquinho assim, tá bom? Então, beijo, beijo e fiquem com Deus. E até amanhã, hein? Se Deus quiser. Até amanhã, hein?